Pois é, aqui no Sul do Estado, o Ercílio levou a melhor no Clássico com a equipe do Próspera. A gente vai conferir como foi. Uma rivalidade que foi acirrada nos últimos anos. Em 2020, Próspera e Ercílio Luz decidiram o título da Série B do Catarinense e o time da raça levou a melhor. No ano passado, já na Série A, mais uma vitória da equipe de Tubarão. Mas dessa vez, foi o Leão do Sul que rugiu mais alto. Como o gramado do Mário Balsini está sem condições, o jogo foi disputado no estádio Orlando Scarpelli. Mas os 121 torcedores que foram a capital não viram o grande jogo. A primeira etapa foi marcada pelo chute de Pedrinho, que quase terminou com uma lambança do goleiro Matheus. E foi só. O Ercílio ficava mais com a bola, controlava o jogo, mas só conseguiu abrir o placar depois de uma mudança. Garrati entrou aos 18 minutos e aos 19 minutos bateu de fora da área para vencer o goleiro Igor. Lua quase ampliou na pequena área. Já Ramon teve a chance do empate, mas a bola passou do ladinho. No fim, festa do Ercílio Luz, que chega à segunda vitória em dois jogos e assume a liderança. Já o time da raça segue zerado na tabela. A equipe conseguiu se comportar, conseguiu ter um equilíbrio defensivo. Acho que faltou um pouco de criatividade realmente na fase ofensiva e a gente procurou no segundo tempo, a partir do momento que a gente ficou interessante, abrir um pouco o time para ter um pouco mais de criatividade e criar um pouco mais de oportunidades. Outros três jogos foram realizados nessa quarta. Em Itajaí, Parra e Figueirense até tentaram, mas não saíram do 0 a 0. O Concórdia visitou Joinville na arena e venceu. Lucas Batatinha abriu o placar para o Galo do Oeste logo no começo. O Jack empatou ainda no primeiro tempo com o Christian. Mas no fim do jogo, o zagueiro William Alves fez 2 a 1 Concórdia. E Marcelinho confirmou a vitória do time do Oeste. E na reedição da final do ano passado, Havaí e Chapecoense jogaram na ressacada e o Verdão levou a melhor com o gol do artilheiro Perotti. Chape 1, Havaí 0. Dois jogos completam a rodada nessa quinta-feira. O Juventus recebe o Marcílio Dias às 8 da noite. E Brusque e Camboriú jogam às 9h30. E Brusque e Camboriú. E Brusque e Camboriú. E Brusque e Camboriú. E Brusque e Camboriú. E Brusque e Camboriú.